O Posto do Sexo O Posto do Sexo O Posto do Sexo é uma boa pergunta Porque a gente nunca respondeu essa pergunta na série O que seria o oposto do sexo? Creio que seja um amor com uma pitadinha de ódio Um casal enlouquecido Tentando transar desesperadamente Com todas as tentativas, não, quase todas frustradas Todo episódio tem um problema e ele nunca consegue Só ser feliz Fala sobre as tentativas da vida sexual De um casal, mas a verdade é que pra mim O oposto do sexo é um presente Eu trabalho com cultura há muito tempo E com várias diversidades de linguagem Quando as tantas, um maluco falou que a gente ia gravar Uma série muito curtinha de comédia pra ficar rico na internet Meu nome é Leandro Silva Eu sou o diretor do Posto do Sexo Eu cheguei pro Daniel e falei assim Cara, a gente precisava fazer um negócio Eu acho fácil de editar porque E dá um trabalho do cacete editar Então eu imaginei pílulas de comédia De um casal conversando sobre sexo Cada episódio é uma tentativa diferente do marido Tentar pegar a esposa e da esposa tentar pegar o marido Você acha a série realista? Nem um pouco O criador falou que ele baseou grande parte da série na sua vida sexual com o Daniel Não, é mentira Ele se baseou na própria vida dele com a Mayra Eu conheço o projeto O Posto do Sexo Eu vi e nasceu o projeto É muito legal ver o quanto esse projeto cresceu E o quanto ele deu frutos em outras áreas Quando O Posto do Sexo foi gravado A palavra websérie não era difundida Na verdade, quando a gente começou a defender o uso dessa palavra Aqui no Brasil em 2015 De uma maneira muito veemente Ela já havia decretado um fim E aí com o surgimento do Rio Webfest Se tornou o maior festival do mundo da categoria Essa palavra passou a ser usada E hoje ela é instrumento comum Primeiro eu conheci o Rio Webfest Pela minha faculdade Eu recebi o convite de participar como voluntária Recebi o convite para ser voluntário E fui me apaixonando, sabe? E desde então eu não quis mais estar longe deles Eu conheci o O Posto do Sexo Os criadores e toda a equipe do acesso Que é feito lá na Cidade das Artes De Bibi Ferreira E ele nasce do festival, né? Como contrapartida da Cidade das Artes Eu recebi uma indicação para fazer esse projeto Uma amiga minha me indicou Falou que achou que eu fosse gostar muito E realmente eu cheguei lá e me apaixonei O acesso a gente consegue ver muitas coisas A gente entende muito de como a gente se porta para o mercado de trabalho Eu conheci o Márcio no acesso E ele se tornou uma ótima dupla E aí a gente está aí com essa equipe maravilhosa O Posto do Sexo eu acho que ele poderia ser duas vertentes O elenco junto com toda a equipe As bagunças e tal Elas percorrem todos os cantos dos bastidores É uma coisa que ecoa felicidade Dentro e fora das telas Eu sinto uma confiança muito grande nessa equipe São pessoas que confiam muito umas nas outras Eu assisti todos os episódios da primeira temporada Tentando entender como é que aquilo era feito Os episódios mais divertidos para mim São os episódios que tem saída e entrada de coisas no quadro Ou dos personagens no quadro Porque eu como diretora gostei muito de assistir como é que esse processo era feito Tem muita diferença da primeira para a segunda Existe uma maturidade de vivência de personagem De construção de set De relação da linguagem E é claro, de produção Eu acho que a segunda temporada está mais madura O enredo, por mais que seja o mesmo A gente vê que as histórias são diferentes Primeira temporada as tentativas eram muito do homem A segunda temporada isso é mais plural Ela está muito afim Praticamente em quase todos os episódios E uma outra diferença muito grande Minha personagem sempre foi muito boca suja Falava muito palavrão Coisa que eu não falo na minha vida Então ela se soltou mais sexualmente E ficou mais comedida falando A gente parte do princípio de que ele é mais engraçado É mais colorido Pensa em alguma coisa um pouco mais certinha para ele Fazendo o contraste da roupa de cama Mais colorida com o figurino um pouco mais sem cor Mais acinzentado ou o contrário Com a média tem sempre ter uma cor Uma corzinha, um colorido E é claro que a gente tem um acabamento estético Que é muito maior A gente teve um investimento na segunda temporada Que é trazido através da Rio Filme para a gente Que possibilitou a gente vir para um ambiente Muito mais controlado Pô Dani, mas não era legal levar lá para o seu apartamento Botar aquela luz que vocês chamavam de maracanã no teto Pegar fogo em tudo Que não era legal É para a história Mas quando a gente quer fazer um conteúdo E a gente pensa na parte de business desse produto Na comunicabilidade desse produto É importante a gente estar em um ambiente controlado O Opoço do Sexo é uma série histórica Que está sendo revisitada agora Para mais uma vez renovar uma linguagem E eu não tenho a menor ideia As portas e o futuro que ela guarda Foi um marco Que participou de vários festivais É um grande jogo De uma dupla muito boa de atores Mas eu sempre vejo o oposto Como o melhor que eu posso fazer E o melhor que as pessoas podem fazer Eu vejo as pessoas dando o melhor delas aqui Eu tenho muito orgulho da equipe que trabalha comigo Você acha que vai ter terceira temporada? Claro que vai Agora vai ter que ter todo ano Senão a gente vai ficar carente A segunda temporada está muito divertida Eu acho que vale muito a pena assistir E dar boas risadas Com certeza vai melhorar muito a vida sexual de vocês Uma coisa que ninguém me perguntou O que é o oposto do sexo? O que é o oposto do sexo? Tudo Tudo que não é sexo é o oposto do sexo Se a série tiver sexo É uma série pornográfica É ser só sexo Tudo que eles fazem É não é sexo Porque quando eles começam a fazer sexo Eles têm que cortar Porque senão a série ia ser proibida para menores Música Música Música